É desafiar os grem envolvido num crime Fá, vai, 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 vai É desafiar os grem envolvido num crime Só a droga é sem massagem, nós te pega crime Tem pistola, traçidura e paz desagtime Você é bota, balão, tá lançando só as furas Vai do Red, pega ela e bota pra ramar Dá uma pirancada nele e bota pra ralar Vai do Red, pega ela e bota pra ramar Dá uma pirancada nele e bota pra ralar Só que é sem massagem, nós te pega crime Tem pistola, traçidura e paz desagtime Dá uma pirocada nele, bota pra ralar Bota pra ralar, bota pra pra ralar Quer desafiar os crimes, ou que usam o crime Com a própria tem massagem, nós te pega filme Tem pistola na pintura e pra dar desactime Você sabe o pastelão, tá lançando só as furas Vai pro reggae, pega ela e bota pra ramar Dá uma pirocada nele, bota pra ralar Vai, vai do Red, pega ela e bota pra ramar Dá uma piocada nela e bota pra ralar Só que é sem massagem, nós não pega crime Estola, segura e passa de time Dá uma piocada nela e bota pra ralar Bota pra ralar, bota pra ralar